Olha só esse vídeo que a gente recebeu. Raio atinge árvore e mata seis cabeças de gado na cidade de Tomazina. Imagina o prejuízo, gente. Os gados foram se acomodar debaixo ali de uma árvore durante essa chuva que teve nesse final de semana e acabou dando um raio, acabou caindo um raio. Inclusive o pessoal lá da propriedade acabou ouvindo o estralo. Foram lá verificar o que tinha acontecido. Seis cabeças de gado foram aí justamente o prejuízo. Dá uma olhada aí nas imagens aí. Estamos aqui em Tomazina, dia 23. Chuva de ontem, caiu um raio numa árvore aqui. Vizinho nosso da fazenda, o antigo seu Ivo Couto. Ela perdeu seis cabeças aqui. O tourinho e cinco vacas. O raio, o vizinho falou para nós, nós viemos dar uma olhada aqui. Olha que judiação, que prejuízo. Os animais se abrigaram debaixo da árvore. Correram da chuva. Um raio. Nós escutamos o estralo. Nós estávamos trabalhando ainda. A hora que começou a chuva. Que prejuízo, coitado.